E no vídeo de hoje, pessoal, eu estou trazendo para vocês algumas informações acerca das importações porque eu sei que a galera em peso aqui faz importação e devem estar com receio de importar porque não sabem como é que está a questão das importações, se os produtos estão ficando parados na alfândega se estão voltando para a China ou se estão sendo taxados em um valor absurdo Eu sei que eu recebi um e-mail aqui recentemente de um inscrito nosso que importou no dia 17 de fevereiro um ROG Phone 5, que é o smartphone gamer da ASUS Olha só, 17 de fevereiro e o produto só foi fiscalizado hoje, dia 12 de maio E aí eu queria contar para vocês o que aconteceu com ele porque vocês já ficam espertos, já ficam informados sobre a questão das importações Eu sei que alguns produtos estão passando sem taxa de importação Eu recebi aqui recentemente o que? Uns microfones, uma caixa de som e eles passaram sem taxa de importação Recebi também recentemente um smartphone, o Cubot P80 que foi declarado como smartphone mesmo, em 80 dólares e passou sem taxa de importação Então enquanto o DigitalTex não for aplicado no Brasil, não entrar em vigor vai continuar assim, essa questão da taxa de importação Alguns produtos passando, outros sendo taxados com valor absurdo Outros recebendo multa por não declarar o valor e discriminar o produto real como aconteceu com ele aqui Deixa eu gravar a tela aqui para mostrar vocês E aí vocês vão acompanhando aqui do lado Olha aqui, bom dia Anderson, me chamo Marcos Vinícius, sou morador do Distrito Federal Eu fiz uma compra de um smartphone, o Asus ROG Phone 5, no dia 17 de fevereiro E só hoje, dia 12 de maio, que saiu a taxa de importação do pedido com o valor total de R$ 2.084,43 O que você me diz sobre isso? Bom, eu não sei exatamente o que dizer, mas só sei que vocês precisam deixar o seu like se inscrever no nosso canal se você ainda não é inscrito, se você é novo aqui Bom, na verdade eu sei sim Eu perguntei a ele aqui quanto ele pagou no smartphone Ele disse que foi cerca de R$ 2.300 E aí a taxa, quase o valor do produto, R$ 2.084 O problema é que você paga essa taxa, se você quiser ainda pagar essa taxa para receber o produto você não vai ter nenhum retorno, porque você está pegando esses R$ 2.084 entregando na mão do governo e você não vai ter nenhum retorno Você não vai ter nenhuma garantia do produto que você está comprando lá fora, aqui dentro Você não vai ter isso, não vai ter nada, nada Então você só está entregando ao governo mesmo Então eu acho que não vale a pena no final das contas Vale a pena mesmo você pagar um pouco mais caro, comprar dentro do Brasil mesmo Pelo menos você vai ter um ano de garantia E basicamente é essa a vantagem Mas de resto eu acho que não vale a pena gente Porque eles estão fazendo isso para a gente não importar mesmo E eu já comentei em vídeos anteriores aqui que não está valendo a pena Importar esses smartphones super caros Porque se correr o risco de ser taxado o valor vai ser muito alto Vale a pena sim você comprar um smartphone ainda e importar um smartphone de R$ 500, R$ 600, R$ 700 Porque geralmente custa R$ 100, R$ 150 Se for taxado em 60% ainda dá para pagar Porque vai sair mais barato do que se você comprasse dentro do Brasil Como é o caso do aparelho que eu recebi recentemente aqui O Cubote P80 de 256 GB de arrancionamento Com 8 GB de memória RAM custando cerca de R$ 600 a R$ 700 Aí vale a pena O meu passou sem taxa Se você for taxado você vai pagar o que? Cerca de R$ 300 Eu acho que aí vale a pena Agora comprar um smartphone de mais de R$ 2.000 Eu acho que não vale a pena mesmo Porque no caso dele aqui Deixa eu mostrar para vocês o documento que ele anexou Ele anexou o documento do valor que foi cobrado E teve uma multa aqui De R$ 523,79 Que muito provavelmente foi cobrado pelo fato do vendedor lá ter declarado Um valor abaixo do valor real E também de não ter discriminado o produto real Se trata-se de um smartphone tal e tal Tem que discriminar aquele smartphone E aí o valor do bem é R$ 500 Convertido para reais Deu R$ 2.574 E aí o valor total da multa para ele pagar é R$ 2.084 De fato aqui no finalzinho R$ 2.084,43 Não vale a pena Porque se ele juntar R$ 2.300 que ele pagou no valor do produto Mas R$ 2.084 dá o que? R$ 4.400, R$ 4.500 Que fica muito mais caro do que o valor do produto que é vendido aqui no Brasil E se você importar um Asus lá de fora Você não tem a garantia de um ano Que você teria se comprar esse produto dentro do país Então eu acho que não vale a pena Vocês que estão importando aí fiquem espertos Ainda vale a pena comprar aqueles acessórios Cases de proteção Coisas de R$ 50, R$ 100 Porque se for taxado ainda vale a pena Porque tem produtos que a gente quer importar de qualquer jeito Porque a gente não encontra aqui no Brasil A gente até quer comprar Mas não encontra Mas quanto a isso aí eu acho que não vale a pena pessoal Não vale a pena mesmo E é isso Eu vou ficando por aqui Um forte abraço Qualquer outra dúvida deixa na seção dos comentários Se precisar me chamar no privado Pode me chamar lá no meu Instagram O Instagram é aberto Fiquem à vontade Um forte abraço E até a próxima